Plano de Saúde Amil Empresarial, o melhor plano para a sua empresa. Quais as coberturas do Plano Amil Empresarial? Quais as categorias? Quanto custa? Saiba tudo aqui. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Quais são as coberturas do Plano de Saúde Amil Empresarial? A Amil Empresarial conta com convênios que foram desenvolvidos pela operadora para garantir muitas vantagens ao consumidor, sem pesar tanto em seu bolso. Sua contratação pode ser feita por coletivos empresariais e por adesão que busquem por uma abrangência nacional e duas opções de segmentação, que é a ambulatorial mais hospitalar com ou sem obstetrícia. Ou seja, ele dá direito a consultas, exames, diagnóstico, procedimentos ambulatórios sem quantidade limitada, internações hospitalares, inclusive CTI, com tempo ilimitado e com obstetrícia, parto, pré-natal e puericultura. Além disso, a Amil Empresarial, pensando em auxiliar ainda mais na economia de gastos, dispõe de reembolso e seus planos podem ser contratados com ou sem coparticipação. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. Quais são as categorias do Plano de Saúde Amil Empresarial? Amil S380. O Amil S380 é um dos convênios mais acessíveis da operadora. Ele dispõe de uma boa rede credenciada, reembolso de até R$ 80,00, diversos benefícios e duas opções de acomodação, enfermaria ou apartamento. Amil S450. Esse plano de saúde conta com particularidades parecidas com o anterior, acomodação, reembolso etc. Mas, o Amil S450 se diferencia sobretudo em sua rede de atendimento, que é ainda mais completa. Amil S750. Amil S750, em contrapartida, o convênio Amil S750 é o mais privilegiado, já que ele possui acomodação em apartamento, garantindo mais conforto ao paciente e reembolso que vai de R$ 160,00 a R$ 200,00. Além disso, ele oferece atendimento nos melhores hospitais, laboratórios e centros clínicos de cada região, sem deixar de ter um custo excelente. Para saber mais sobre, fale com um especialista online. Confira a tabela de valores do Plano de Saúde Amil Empresarial. Como você pode ter visto, a Amil Empresarial conta com uma boa variedade de planos, que possuem diversas particularidades entre si e, consequentemente, valores. Por esse motivo, é indicado realizar uma cotação online com um consultor da Compare. Desta forma, você receberá a tabela de preços completa e ainda poderá garantir 30% de desconto na primeira mensalidade. Entretanto, é possível contratar um plano Amil Empresarial a partir de R$ 242,06 mensais. Este valor é referente ao Plano S380, para negócios de 0,2 a 29 vidas e com coparticipação. Conheça a rede credenciada do Plano de Saúde Amil Empresarial? Sem dúvida, o Plano Amil Empresarial dispõe de uma ótima rede credenciada, formada por profissionais, hospitais, laboratórios e centros clínicos de renome em diversas regiões do território nacional. Na cidade de São Paulo, na categoria S380, por exemplo, o consumidor tem acesso ao Hospital Inglês, Hospital Paulistano, Hospital Samaritano, Hospital Rubemberta, Hospital Nipo Brasileiro, Hospital Sema, etc. Além de diversos laboratórios da rede Lavoisier, Citolab, Cedime Medicina Nuclear e muitos outros. Quer saber quais outros locais fazem parte dessa rede em sua região e em cada plano? Contate um consultor online. Compare Social Ao contratar um plano de saúde com a Compare Seguros, uma parte do valor será doada para projetos sociais. Conheça a rede de hospitais próprios do Plano de Saúde Amil Empresarial. A Amil Empresarial possui 15 hospitais próprios preparados para oferecer o cuidado exato, mesmo quando for necessário realizar procedimentos de alta complexidade, o que proporciona total conforto e segurança ao consumidor. Entre os hospitais que fazem parte da rede própria Amil em São Paulo, estão o Hospital da Luz, Hospital Next Saúde, Unidade Santo Amaro, Butantã e Guarulhos, e as unidades do Amil Espaço Saúde. Descubra quais são os benefícios do Plano de Saúde Amil Empresarial. A Amil Espaço Saúde, basicamente, são unidades que possuem equipes multidisciplinares, formada por médicos, enfermeiros e agentes de saúde, que são focados no modelo de atenção primária e coordenação do cuidado. Programas de saúde. Clientes dos planos Amil Empresarial têm acesso aos programas oferecidos nas unidades de espaço saúde, como emagrecimento clínico, orientação de obesidade infantil e ações de combate ao tabagismo. Amil Ligue Saúde. Esse serviço oferece um canal de atendimento telefônico exclusivo, 24 horas, para tirar todas as suas dúvidas sobre saúde. A equipe que presta assistência aos clientes dos convênios Amil Empresarial é formada por enfermeiros que passam todas as informações necessárias sobre exames, prescrições, sintomas e orientações sobre saúde. Contrate com corretores credenciados nas operadoras. A Compare é credenciada para comercializar diretamente todos os planos citados no vídeo. Programa Mamãe e Criança. Este canal de comunicação é dedicado às gestantes e mães, que podem esclarecer dúvidas e receber orientações sobre cuidados durante toda a gravidez e até o filho completar a idade de 12 anos. Amil Resgate. Esse recurso tem o objetivo de remover pacientes em estado grave e de alta complexidade. O Amil Resgate conta com UTIs móveis e profissionais altamente qualificados que atendem várias patologias e casos. Amil Assistência Multiviagem Internacional. Benefício adicional que pode ser incluído no seu plano Amil Empresarial, disponibiliza uma cobertura de até 30 mil euros para despesas médicas hospitalares no exterior em casos de urgência. Descontos em farmácia. Apresentando a carteirinha do convênio médico da operadora, o consumidor pode receber descontos exclusivos em toda a rede Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. O que é a linha Amil Regional Empresarial? Atualmente, a linha Regional Empresarial da Operadora é nomeada de Amil Fácil. Ela dispõe de preços muito acessíveis, bons benefícios e segmentação ambulatorial e hospitalar com ou sem obstetrícia. Além disso, ela disponibiliza acomodação individual, apartamento, ou compartilhada, enfermaria. Essa linha é composta pelas seguintes categorias, Amil Fácil S40, Amil Fácil S60 e Amil Fácil S80. Caso queira saber mais sobre elas, fale com um de nossos especialistas através do telefone ou WhatsApp 11 38 63 79 00. Plano de Saúde Empresarial 2 a 29 vidas. Um convênio médico empresarial que possui entre 2 e 29 vidas, tem como foco pequenas empresas, negócios familiares ou autônomos e PJ, que querem adquirir uma assistência para ele, família ou colaboradores. Plano de Saúde Empresarial 30 a 99 vidas. Em contrapartida, planos empresariais com 30 a 99 podem ser contratados por pequenos e médios negócios. Saiba que essa adesão dispõe de vantagens como isenção de carências, por exemplo. Além disso, essas empresas contam com reajuste calculado somente no sinistro do seu próprio contrato e muito mais. Executivo de Contas. Na Compare, as empresas têm um Executivo de Contas para chamar de seu. Plano de Saúde Empresarial Acima de 100 vidas. Já os convênios médicos empresariais que contam com mais de 100 vidas, são ainda mais privilegiados. Isso porque, as grandes corporações e empresas têm à sua disposição, isenção de carências e reajuste calculado no contrato, suporte exclusivo, se necessário, a operadora abre novas categorias especiais. Quais os prazos de carência do Plano Amil Empresarial? Quando alguém faz a contratação de um plano, seja ele empresarial, por adesão, individual ou familiar, precisa aguardar um tempo, carências, antes de poder utilizar determinados procedimentos da cobertura médica. Isso é válido tanto no primeiro contrato, quanto para negócios que dispõem de menos de 30 vidas. Com isso em mente, veja a seguir algumas das carências presentes na Amil Empresarial. Atendimentos nos casos de emergência ou de urgência, isento, consulta médica em consultórios, clínicas ou centros médicos, 30 dias, exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos, 30 dias, exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados à cláusula contratual, 180 dias, cirurgias em regime de de hospital e internações em geral, não relacionadas à DPL, 180 dias, parto a termo, 300 dias, cobertura parcial temporária, CPT, 24 meses. Observação. Cobertura parcial temporária se refere a uma limitação no plano, com foco em doenças e lesões preexistentes, ou seja, aquelas que o cliente já sabe possuir antes de assinar o contrato. Caso queira conferir a lista com todos os procedimentos médicos oferecidos pela Amil Empresarial e seus determinados períodos, entre em contato com o especialista e solicite essa informação. Qual é a documentação necessária para a contratação do plano de saúde Amil Empresarial? Para empresas, caso você queira fazer adesão do plano de saúde Amil Empresarial, é necessário apresentar ao operador os seguintes documentos, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário com tempo de constituição mínima de 0,6 meses, com selo da Juscesp ou carimbo que fica no verso da página, ou certificado de microempreendedor, MEI, com tempo de constituição mínimo de 6 meses e documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa, me enviar. Também a atual versão da declaração de autenticidade, com firma reconhecida em cartório para toda e qualquer empresa individual, exceto Eireli. Cópia do cartão CNPJ guia quitada em relação do FGTS mais recente, somente quando a contratação do plano for para algum funcionário. É obrigatória a entrega da cópia do comprovante de endereço com data de emissão de até 90 dias para todos os contratos. Importante! Quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta plenos poderes para administrar a empresa firmar compromissos ou assinar contratos em cópia do RG ou CNH do procurador. Para titulares, assim como as empresas, o titular deverá ter em mãos alguns documentos, como cópia do RG, CPF e comprovante de residência, observação, funcionário recém-contratado em até 60 dias deverá apresentar, como comprovação de vínculo empregatício, a cópia do recibo do CAGED ou termo de responsabilidade assinado pela empresa. Saiba que ainda há uma lista de documentos referentes a dependentes no geral, menor aprendiz, estagiários, entidades etc., que você pode conferir através de uma super consultoria. Buscador de planos de saúde. Acesse nosso buscador e em apenas dois minutos você encontra as principais opções de planos para você. Qual é a abrangência do plano de saúde a mil empresarial? A mil empresarial dispõe de abrangência nacional, ou seja, diversos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, entre outros, recebem assistência através dela. O plano de saúde a mil empresarial é bom? Para evitar arrependimentos, dores de cabeça ou outros problemas, é essencial sempre verificar quais são as referências e como é a atuação da prestadora de serviços no mercado. Por essa razão, nós da Compare, trouxemos a avaliação feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e pelo site Reclame Aqui, em relação a mil. Confira! De acordo com o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, IDSS, da ANS, a operadora dispõe de uma pontuação de 0,8254, o que é ótimo. Com destaque para a sustentabilidade no mercado. Já no site Reclame Aqui, onde a classificação é realizada pelos próprios consumidores dos produtos da mil, ela é colocada como boa, com uma nota de 7,9. Informação coletada em maio de 2023. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas. Veja mais informações na descrição do vídeo. E aí Obrigado.